Não esperem que haja vaga em tribunais federais ou estaduais depois da decisão do STF que considerou que quem passa dentro do número de vagas tem direito líquido e certa nomeação. Os tribunais não têm mais nenhum interesse e nenhuma vantagem em colocar vagas no edital. Por que disso? Porque ele colocando vagas no edital, ele só se vincula, porque ele é obrigado a chamar aquele número de vagas. Então, eventualmente se vem uma pandemia, se vem alguma catástrofe, se vem alguma coisa e o órgão por algum motivo não pode nomear, ele está lascado. Por que? Porque ele vai precisar nomear aquelas pessoas de qualquer forma, porque quem passa dentro do número de vagas tem direito líquido e certa nomeação. E essa foi uma decisão do STF, ou seja, não tem discussão. É só impetrar um mandado de segurança, se você passou dentro do número de vagas, que você vai ser nomeado, mesmo se o prazo de validade do concurso tenha se encerrado e você não foi nomeado. Você impetra um mandado de segurança nos últimos dias do prazo de validade ali e já era. Você vai ter a sua nomeação validada e efetivada. E aí o que os órgãos começaram a fazer? Eles criaram a figura do cadastro de reserva e começaram a utilizar o cadastro de reserva. Ele vem com uma vaga mais cadastro de reserva, duas vagas mais cadastro de reserva. No meu concurso TRT23, eram 15 vagas mais cadastro de reserva. Só na primeira leva de chamadas, eles chamaram 27 técnicos mais, sei lá, 15 analistas. Ou seja, eles passaram duas, três, quatro vezes o número de vagas que tinha no próprio edital na primeira chamada. Ao final de quatro anos, a gente teve a nomeação de, cara, sei lá, acho que 120, 150 pessoas. Pra técnico mais, sei lá, 30, 40 pra analista. Teve, sei lá, uns 200 e poucas nomeações ao final de quatro anos. Ou seja, em relação ao número de vagas do edital, não quer dizer nada. E isso vale pra qualquer tribunal federal ou estadual. Eles não põem mais o número de vagas em edital. Então, não espere muito quantidade de vagas. Isso não vai acontecer. O que que normalmente se faz? É, como é que você tem indícios de quanto o órgão pode chamar? Normalmente, é através do quantitativo de cargos vagos. Isso você olha no site do tribunal, geralmente. Tem lá, alguns locais onde você consegue, dentro do tribunal, ver quantos cargos vagos há lá. E também, pela quantidade de redações que, geralmente, os tribunais, quando eles fazem provas específicas, né, pra cada tribunal, eles vão corrigir. Por quê? Porque é redação da trabalho. Nenhum tribunal vai corrigir mil redações com a intenção de nomear 50 pessoas. Porque a redação dá trabalho, a redação dá recurso, a redação tem que pagar pra corretor, pra corrigir, e demora o trâmite do concurso. Então, pela quantidade de redações a serem corrigidas, a gente tem ideia da quantidade de pessoas que o órgão tem aptidão pra chamada. Normalmente, gira em torno aí de 50, um pouco menos, 30% da quantidade de pessoas que tem a redação corrigida. Então, se os órgãos corrigem, normalmente, como a gente vê em TRTs, 500 redações num TRT médio, pra técnico, isso quer dizer que ele vai nomear 150 pessoas, 120 pessoas. É a tendência, em 4 anos. Pode nomear mais, pode nomear menos, porque a gente não tem exatamente como saber isso, que é uma ideia. Mas a tendência é mais ou menos essa. Se o órgão pega ali 300 redações, a gente já sabe que o órgão vai nomear 90, 80, 100, é mais ou menos isso. E aí, o número de vagas do edital pouco importa, porque assim, ele vai colocar lá uma vaga no edital, mas ele vai e corre de 300 redações. Cara, eu sei que ele vai nomear 80 pessoas. Aí também a gente sabe pelo histórico do órgão, mais ou menos. Ah, um tribunal um pouco maior, ele nomeia mais gente. Então, um TRT de São Paulo vai nomear mais, umas 500 pessoas, técnicos. Um TRT de Fortaleza vai nomear um pouco menos, por dois motivos. Um, porque já é um TRT menor. Segundo, porque no Nordeste, geralmente, as pessoas, mesmo quem vem de fora, fica e não quer sair. Então, tem uma rotatividade menor, o que é diferente, por exemplo, do Mato Grosso da Vida, onde as pessoas ficam lá, mas elas passam em outro concurso, elas querem ir embora. Porque é longe, a logística não é tão boa para a viagem. Não que não seja um canto bom, é bom, mas a logística não é boa. Então, a pessoa sai, mas no Nordeste, geralmente, as pessoas querem ficar, porque sempre sonharam em morar na praia e tal, e acaba que não tem muita rotatividade. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não tem como saber muito bem. Teria que olhar aí, lá no TRT, do TRE do Ceará, a quantidade de cargos vagos, e ver como é que vai ser, se eventualmente vier unificado ou não, não vindo unificado, quantas redações eles tendem a corrigir no concurso. E aí, a gente tem mais ou menos uma previsibilidade, e aí colocaria aí uns 30%, mais ou menos, para você estar dentro de uma posição que tende a ser chamado. Beleza? É mais ou menos por aí. Você acabou de assistir um dos cortes das nossas lives aqui da 123 Passei. E se você curtiu esse vídeo, tem muito mais aqui no canal. Então, se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Inclusive, também, aqui nesse canal, nos links da descrição, a gente tem cronogramas completos para a maioria dos concursos que estão acontecendo ou vão acontecer. Então, confere aqui para ver se o seu concurso não está nessa lista, ele provavelmente está. E além dos nossos cronogramas, a gente tem um curso completo, que é o método Passei, do zero ao avançado, sobre como estudar para concurso passo a passo. Você vai ter a metodologia completa que me fez ser aprovado aos 22 anos em 15º lugar no TRT da 23ª região. Vou pegar pela sua mão e vou te ensinar a passar em concurso. Então, clica aqui embaixo para conferir. E tamo junto. Até o próximo vídeo.